Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia Hoje nós vamos falar sobre a caridade, vamos falar sobre a religiosidade vamos falar sobre o dia de São Francisco de Assis e também o dia da natureza, 4 de outubro É um vídeo que poderia ser um vídeo especial se o mundo não estivesse tão conturbado, se a política brasileira, a economia do Brasil e também do mundo, mas a gente tem que falar do nosso país não estivesse atravessando momentos de tanta dificuldade e muitas vezes questões como essa terminam colocando em xeque colocando em dúvida a própria fé de cada pessoa Mas vamos ao vídeo, queria antes que você deixasse o seu gostei se inscrevesse no canal e ativasse as notificações no sino, tá bom? São Francisco de Assis é o santo protetor dos animais É mais ou menos por isso que muita gente hoje faz uma apologia ao meio ambiente porque faz também às vezes de religiosidade São Francisco de Assis é um dos mais populares santos da Igreja Católica Sua história é muito conhecida e muito disseminada Era um rapaz muito rico que viveu na Itália pelo ano de 1182 até 1200 e a data de seu falecimento, apenas conferindo aqui por volta de 1224 quando se deu o seu encontro, de acordo com os religiosos, com o Criador Mas o fato é que em vida ele era um rapaz muito rico E ficou estigmatizado exatamente por conta disso Então era preciso, para abraçar a fé cristã que ele abrisse mão de toda a sua fortuna, de toda a sua condição O pai era um comerciante, vendedor de tecidos tecidos nobres, né? E trabalhava com a nobreza, fornecia a nobreza E Francisco foi inclusive mandado para uma das cruzadas para uma das guerras santas E ao chegar, com todos os horrores que ele presenciou nesses lugares, sacrifício de pessoas sacrifício de animais assassinatos em massa porque a Europa, muito rica entra em lugares inóspitos do Oriente na chamada Terra Santa com pessoas que, muito pobres, não tinham as mesmas condições de guerrear de lutar portanto era um massacre e vendo tudo isso de perto ele resolveu que iria seguir um outro rumo Houve também, segundo ele próprio relata e são os evangelistas que dizem isso que escrevem os evangelhos e evidentemente que falam sobre a história de Francisco de Assis que ele tinha visões, né? Ele via pessoas muito pobres que ofereciam durante as suas meditações durante a madrugada, nas cavernas nos lugares éramos, no deserto pessoas que diziam para ele sobre a importância da caridade a importância da bondade de se despojar dos bens materiais e ele pegou e entregou tudo, não é? entregou tudo, as roupas e os calçados o patrimônio que era a sua herança e devolveu para o pai, para a família e passou a peregrinar pelo mundo pregando a fé cristã e pregando o amor pela natureza, tá? Pregando, foi talvez um dos primeiros dos grandes homens da humanidade que se torna santo a defender o meio ambiente a dizer de como é importante o homem viver em congraçamento com a natureza isso também se deve a muito do que ele viu lá naquela região da Terra Santa chamada da Galiléia, da Palestina nesses lugares onde há muita seca e há muita precisão e as pessoas não tendo consciência elas agridem cada vez mais o meio ambiente e ficam sem condições materiais de gerar condições materiais de sobrevivência porque o meio ambiente já não tem nenhuma possibilidade de lhes oferecer essa condição então ele é um santo que tem essa importância nessa data de hoje que é o dia da natureza e também o dia de São Francisco de Assis e aqui para o Nordeste é uma data muito importante para que se tenha ideia em muitas cidades nós temos hoje feriado é feriado em Canindé do Ceará que é o padroeiro São Francisco de Assis feriado em Porto do Piauí onde ele é mundo porque o padroeiro principal é Nossa Senhora da Conceição mas a igreja de São Francisco fica no centro da cidade portanto é um dos padroeiros que tem uma importância fundamental na história da formação daquele município e aí também é feriado por lá mas olha São Francisco de Assis ele também criou aquela que a gente tem no Natal que são os presépios é o presépio com a imagem de Jesus Cristo com a imagem de José de Maria os bichos que se apresentaram durante o nascimento naquela manjedoura muito pobre quando Jesus Cristo veio ao mundo no começo da era cristã e foi ele que dentro do seu amor pela divindade cristã e pelos animais fez a primeira representação em presépio e passou a adorar a Virgem Maria a adorar Jesus de Nazaré José e todos os preceitos difundidos por essas figuras da fé cristã diante desse presépio principalmente na época do Natal que de acordo com os cristãos é a época em que Jesus veio ao mundo mas eu gostaria também de fazer aqui uma observação porque a gente está vivendo assim uma época de muita conturbação é um mundo onde as pessoas não se entendem mais até que a gente fica um pouco preocupado com as manifestações de fé porque elas não condizem absolutamente eu me lembro muito de uma música do Fernando Mendes de que adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado é um dos versos dessa música de que adianta a igreja rezar e fazer tudo errado você não não consegue realmente encarar a vida de frente encarar a fé como ela deve ser exercida se você vai por exemplo a pessoa vai para a missa ao invés a missa que eu digo a celebração cristã porque se fosse uma celebração evangélica seria culto e não teria santo absolutamente então no tocante a celebração cristã a pessoa vai à missa onde deveria fazer a meditação acompanhar a liturgia acompanhar a homilia que é uma palavra do padre do sacerdote de plantão que é muito importante para todos os católicos cristãos mas a pessoa vai lá e fica olhando que o outro não está vestido bem que não está calçando bem que muitas vezes compra um carro mas não tem nada para comer em casa e na hora que sai da igreja se reúne logo ali na porta e começa a falar mal da vida dos outros ou então que utiliza a igreja para fazer a apologia da corrupção com prefeitos e governadores que roubam o dinheiro da população recentemente nós tivemos exemplos gritantes e bastante confusos de como isso não é aceito pela população quando cidadãos se insurgem contra essa utilização indevida da fé cristã para disseminar valores corruptos isso é muito ruim para o mundo isso é muito ruim para aquelas pessoas que já tem uma dificuldade muito grande de assimilar o preceito cristão o preceito da fé diante de todas as tentações do mundo e ainda aqueles que deveriam conduzir pegar na mão do indivíduo e trazê-lo para o convívio da fé se comportam de uma maneira totalmente esdrúxula totalmente fora de propósito ou então a pessoa botar uma roupa marrom vamos aqui para uma peregrinação até Canindé na igreja de São Francisco das chagas de Canindé as chagas por conta dos ferimentos que ele teve durante as suas peregrinações ele adquiriu as chagas de Jesus Cristo como por exemplo os cravos que foram pregados nas mãos de Jesus a lança que foi que atingiu a costela para dar o golpe de misericórdia na matéria corporal de Jesus Cristo e aí a pessoa vai lá faz a peregrinação com essa roupa marrom e tal aqui a fé faz a promessa faz o pedido do milagre para si e muitas vezes para aqueles que lhes são mais caros como seus familiares e se dana em continuar falando da vida alheia ou então em seguir os preceitos da corrupção que era exatamente isso que a gente estava falando há pouco tempo a corrupção parece que fala até mais alto na alma dessas pessoas porque aí volta quando sai da igreja se transforma é um personagem na igreja é aquela coisa contrita de joelhos é um personagem e quando sai volta de novo a ser o que realmente é como um outro exemplo esse pedido de milagres que eu falei muitas pessoas hoje por exemplo dia 4 de outubro estão lá em São Francisco na igreja de São Francisco assistindo a missa com a faca na cintura ou então com um revólver carregado de balas no porta-luvas do carro entendeu vivendo exclusivamente para a violência para o desprezo à natureza para o desprezo aos animais quer dizer não se tem fé com esse tipo de comportamento estou falando aqui mas exatamente movido pelo dia movido pela data não é porque eu tenha escolhido aleatoriamente essa oportunidade porque eu gosto são temas que me são caros eu acho que as pessoas elas têm que lutar pelo que é certo não adianta você ir à igreja rezar e fazer tudo errado não adianta você dizer aquilo que você não faz então é preciso que a gente tenha também aqui eu evoco a imagem de um outro santo que é Santo Antônio que é o meu santo de devoção embora eu também tenha Francisco o nome do meu pai Santo Antônio que é em função do meu avô materno Baué e aqui eu tenho a imagem de Santo Antônio mas olha ele dizia o seguinte quando o exemplo fala a palavra cala quer dizer não é preciso você dizer nada se você dá um bom exemplo e é o que mais nós estamos precisando hoje precisando de bons exemplos na política na administração pública precisamos de bons exemplos para quem é católico na igreja católica entre os padres entre os bispos entre o próprio papa não é que deve ser exemplo para a sua comunidade de seguidores e que muitas vezes infelizmente não é por conta de predileções de natureza política que afetam o mundo aqui para nós o terceiro mundo o que nós vivemos hoje da pobreza o que nós vivemos hoje dos desajustes sociais da concentração de renda nas mãos de menos de 10% da população brasileira controlam cerca de 70% da renda desse país isso é fruto da corrupção não se pode aceitar absolutamente isso Francisco em sua peregrinação condenava o armazenamento de bens a concentração de riquezas enquanto muitas pessoas passavam fome passavam sede em partes diversas do mundo e principalmente lá no seu lugar na Europa na Itália em Assis onde ele nasceu e viveu uma boa parte de sua vida então agredir os animais matar por matar o próprio ser humano essas coisas a gente tem que refletir sobre isso e principalmente fazer o que é certo porque isso aí não é só um princípio de ética não é só um princípio de lei é acima de tudo um princípio de quem tem fé e não importa também a sua fé tanto pode ser católico quanto pode ser evangélico o que importa é que você entenda o fé pratique aquilo que você entende como sendo o verdadeiro comportamento de um cristão ok então no vídeo de hoje a gente falou até totalmente fora do contexto da nossa programação normal que é a política que é o direito à livre expressão que é o combate à corrupção para a gente tratar sobre a questão da religiosidade o confronto da religiosidade com a corrupção e como isso tem prejudicado demais o mundo na medida em que os nossos pastores e sacerdotes assumem da maneira mais desbragada é irresponsável que se possa imaginar a causa dos corruptos isso não é realmente não está dentro daquilo que foi defendido por francisco e não é o que preconiza a igreja católica no seu cerne na sua matriz queria desejar a todos um dia excelente que possam refletir sobre isso e principalmente praticarem em nome da reflexão muito obrigado deixe o seu gostei se tiver gostado é claro se inscreve ative e vamos para adiante é Tony Rodrigues além da notícia que se inscreve ative o sininho e aí e aí e aí